Em trios, duplas ou individual, os 15 participantes selecionados para a final do primeiro Festival Diocesano da Juventude de Músicas Católicas apresentaram suas canções aos jurados. O evento oportunizou a participação de jovens de toda a diocese de Palmas Francisco Beltrão. O concurso teve três etapas. Dos 53 nós tivemos a primeira fase, passou 30 que foram os mais visualizados no YouTube. Desses 30, uma comissão avaliou, tirou 15, que foram os que vieram para o festival. Então nós tivemos 15 apresentações, mas nós tínhamos ali trio e duplas, sendo que uma das duplas foram campeã. O primeiro lugar foi para o decanato de Barracão, a dupla Vitor Henrique e Valéria de Castro. Ganhou o segundo lugar a Caroline de Oliveira de Pato Branco, integrante da Renovação Carismática Católica do Ministério de Músicas da Paróquia Cristo Rei. Foi muito gratificante poder participar desse festival onde movimentou toda a diocese, os jovens da diocese. Estar participando também é uma forma de mostrar para o jovem que ele tem espaço dentro da igreja, né? Então se você canta, toca, aqui também é o teu lugar, né? Então foi muito legal. Prêmios em dinheiro e troféu. O primeiro lugar levou mil reais, o segundo lugar quinhentos reais, o terceiro quatrocentos, o quarto trezentos e o quinto duzentos. A gente premiou também do sexto ao décimo quinto com cinquenta reais de participação e mais troféu para cada um, né? Padre Diloney, paroco da paróquia Cristo Rei, acredita que festivais assim ajudam a resgatar e a valorizar a música católica. Esse festival veio trazer essa alegria, essa beleza, esse encanto que faz parte da música. E a música católica sempre tem um conteúdo muito rico, então também serviu para nós percebermos como nós temos uma riqueza e como podemos rezar com a música, né? Quem canta reza duas vezes, dizia Santo Agostinho. Então foi um momento muito especial de oração, de espiritualidade, de reflexão. É uma extensão e talvez até uma recuperação da importância do canto na liturgia. O Festival Diocesano da Juventude de Músicas Católicas superou as expectativas. A organização já pensa na segunda edição. Certamente para o ano que vem já estamos já pensando numa proposta. Acreditamos que esse festival, como a gente tinha já o Juvenfest antigamente, né? Anos atrás aqui, esse festival vem reativar de novo a música católica dentro do espaço que nós temos hoje com a juventude, que é algo para trabalhar e a música é uma ferramenta muito importante, né? Ok?